E o Senhor vai nos dar agora, se prepare para receber armas nas suas mãos. Para que você esteja habilitada para essa batalha. Primeiro, que a gente vê aqui. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Bom, Davi, ele nos ensina 10 lições importantíssimas para enfrentar um gigante. E eu queria transferir essas 10 lições para nós enfrentarmos o nosso ano de 2024. Aquilo que você sabe que esse ano tem que se resolver. Aquilo que você já entendeu que não dá mais para esconder ou colocar debaixo dos tapetes. Você tem que resolver essa situação. Está te incomodando, está te entristecendo. E você sempre falava, ano que vem eu resolvo, ano que vem chegou. E você precisa resolver isso agora. E o Senhor vai nos dar agora, se prepare para receber armas nas suas mãos. Para que você esteja habilitada para essa batalha. Primeiro, que a gente vê aqui. Não olhe para as suas limitações. Veja as oportunidades. Vou repetir, no ano de 2024. Não olhe para as suas limitações. Veja as oportunidades. Gessé chama Davi de um lugar que era desprezível. Ser pastor de ovelhas naquela época era desprezível. Não tinha valor. Eu lembro que quando eu ia fazer uma ficha no lugar para comprar alguma coisa. Eu tinha uma vergonha de colocar do lar. É verdade. Eu tinha a sua profissão. Aí você anda com um monte de gente que é formada nisso, formada naquilo. Sabe? Quantas vezes em mesas. Ah, já fiz PHD. Eu já fiz doutorado. Eu fico, Jesus, eu tenho que terminar minha faculdade de teologia. Quantas vezes a gente se sente assim. Pequeno. Sabe? Mas o Senhor chama pessoas que muitas vezes a sociedade diz assim. Isso aí não tem valor. Ser dona de casa não tem valor. Ser do lar não tem valor. Eu quero dizer, tenha bastante orgulho de colocar lá. Do lar. Eu cuido da minha casa, da minha família. Mesmo também você que trabalha, tem uma profissão. Não se envergonhe. Davi foi chamado para fazer uma coisa inclusive que ele não precisava fazer. Que era levar comida para o irmão. Ele era pastor de ovelha. Agora deixa eu te contar um segredinho de Deus. Deus esconde presentes em atividades que a gente faz simples e corriqueiras. Simples. Eu lembro de um dia que eu recebi na minha casa uma visita inesperada. Foi de uma noite para a outra que a gente decidiu. Naquele dia ia acontecer um concerto muito lindo entre essa pessoa comigo. Então foi muito rápido. E eu lembro que eu disse, Deus, eu não tenho tempo hábil para organizar um café para receber essa pessoa. E eu chamei uma das meninas que congregam com a gente. Falei, você consegue ir no mercado para mim e comprar as coisas do café. E vim preparar a mesa. Ela assim, consigo. Eu faço isso. Então tá, enquanto eu vou resolver as outras coisas que eu precisava resolver. Eu tinha que fazer gravações. E foi tão lindo que quando nós estávamos à mesa, a gente começou a adorar o Senhor. A gente começou a orar. A presença de Deus veio. E quando eu vi, essa moça estava se derramando na presença de Deus. E o Senhor falou assim comigo, ela veio só servir uma mesa. Mas ela não esperava aquilo que eu tinha para fazer na vida dela aqui nesse lugar. Então, não olhe para as suas limitações. Veja as oportunidades. Não olhe para a limitação. Se a porta abriu para você passar, passe por ela. Se as portas têm se abrido para você, passe por elas. Outra coisa, você não precisa anunciar as suas limitações para todo mundo. Não precisa. Conversa com gente pontual que vai te levantar. Eu amo a sabedoria da Tsunamita, aquela mulher que quando o filho estava morto. As pessoas passavam por ela e perguntavam, vai tudo bem contigo? E ela disse, vai tudo bem. Porque ela aprendeu a derramar a dor dela no lugar certo. Internet não é lugar para derramar dor. Mesa de fofoqueiro não é lugar para derramar dor. Casa de parente não é lugar para derramar dor. Tem gente que você tem que dizer, está tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Fale com quem Deus sinaliza para você. E muitas vezes, fale só para Ele. Que Ele tem o poder para te abençoar, para te ajudar. Segundo, não despreze as pequenas tarefas. Elas abrem portas para grandes oportunidades. Às vezes, um dos ministérios que a gente mais precisa de ajuda aqui é o infantil. Eu nunca vi ninguém chorando para ir lá para o infantil. Ai, meu sonho era ser uma professora do infantil. Verdade, eu nunca vi. E é sempre uma alegria, né? Quando entra uma professora, as outras professoras... É... Que a fila, a escala melhora. Mas, gente, eu já estive aqui na primeira fileira com uma mulher chorando. E eu perguntei o que houve. Eu preciso falar contigo urgente. E eu falei, sim, eu estou aqui. O que houve? Depois de um culto de domingo. Eu quero... Eu tenho um chamado para o altar. Falei, nossa. E eu já fiz teste de canto e eu quero cantar. Chorando. E eu falei para ela, assim... Engraçado, eu nunca vi ninguém chorar para outras coisas da igreja. Eu disse, mas tu só quer cantar? Não tem nada que tu queira fazer aqui que possa ajudar? Porque hoje, de verdade, para cantar nós temos muitas pessoas. Mas nós precisamos de professores, precisamos de ajudantes, de gente que cuide de outras pessoas. Que discipulem outras pessoas. Que simplesmente aqui na igreja não sejam assim, ó. Ai, vim para o culto, saio. Não abraça umas quatro, cinco pessoas. Seja... Seja... Seja Zé Coutinho. Sabe o que é o Zé Coutinho? Ele não tem pressa para ir embora. Entendeu? O Zé Coutinho, ele vai ficando. Ele vai ficando. Fica. Você não vai perder nada. Você vai, ó. Deixa eu te dizer. Você vai começar a ter comunhão com a igreja. Para que esse negócio de... Acabou, eu vou embora. E depois eu com aquele papo. Eu me sinto tão sozinho. Nas pequenas tarefas aqui da igreja, existem coisas escondidas. Nas pequenas tarefas da sua casa, tem oportunidades escondidas. Nas pequenas tarefas da sua família. A Bíblia mesmo diz que quando nós somos fiel com aquilo que é pouco, o Senhor nos confia o muito na nossa mão. E eu declaro sobre você isso. Não despreze as pequenas tarefas. É uma louça? É arrumar uma mesa? Esteja lá. Terceiro e muito importante agora. E eu quero pedir para os céus blindarem você nessa noite. Espírito Santo, coloca um escudo em cada uma delas agora. Na mente e no coração. Escute. Não escute a voz dos pessimistas. Eles apostam na derrota. Os céus apostam na vitória. Os pessimistas vão falar para você. Você já ouviu falar da violência psicológica? Tem gente que é pessimista, que faz violência psicológica com o outro. Não vai dar nada certo. Está vendo? Isso aqui não, isso aqui é... Tem gente, a gente até brinca aqui, né? Que aquela história do copo. Tem gente que vê o copo meio cheio, né? Um copo pela metade. Qual a sua visão? Ah, ele está meio cheio. Opa! Mas geralmente vai ter gente que vai se dizer assim, é meio vazio. Pessimista. Às vezes nós mesmos somos pessimistas. Sabe por quê? A gente, sabe o que o pessimismo é na nossa vida? A gente criou uma forma de nos blindar das decepções. Posso te dizer, em cara de peito aberto a decepção. Não existe nada melhor na vida do que você passar por uma decepção. Porque a decepção, ela te ensina, ela te dá lições. Você quer fugir de decepção, você não vai crescer. Melhor coisa, Deus vai calibrando as suas percepções. Porque decepção é muitas vezes errar na percepção. Já viu que a decepção é assim, ó? Eu achei que Ele ia fazer. Ô, deixa Deus calibrar a tua percepção. Ele nunca ia fazer isso contigo. Uma moça veio chorando pra mim. Ai, pastora. Estou no chão. Eu falei, o que houve, querida? Ai, eu... Sabe essas festas de praia agora? Elas vêm pra igreja. Jesus. Daí eu vou lá pro stories, eu vejo elas lá na festa. Ai, sexta-feira, boto foto do decote, assim, ó. Sestou. Ai, depois elas vêm chorar aqui. Pastor, assim, ó. Eu achei que fosse Ele. Que decepção não era. Eu falei, querida, aonde que tu encontrou esse homem? Ai, encontrei lá na... Então, querida, o que que você esperava? A gente se engana. Posso te dizer uma coisa? Peço uma oração. Deus, não me deixe enganar. Talvez você não é uma mulher que faça isso, mas quantos enganos você tem na sua vida? Muitas vezes você faz do seu casamento um inferno por causa de enganos na sua mente. Você não toma atitude, postura. Às vezes você fala, ninguém me respeita, mas você não se dá ao respeito. Uma das coisas que eu admiro em mulheres é quando elas se dão ao respeito. Sabe de uma coisa? Tem coisas que não cabem a você fazer. Sabe o que que eu tô... Na meu tempo de oração agora que eu tô indo lá pra salinha? Porque eu fui com o barrabim entre as pernas lá pra salinha com Jesus. Ele tá me pegando. Aí, eu tava lá orando. É Deus, né? Aí o Senhor falou assim pra mim. Filha, eu te chamei pra ser um nazireu. Tem coisas que todo mundo pode, mas você não pode. Porque eu te chamei, eu te separei pra mim. O que que você tá fazendo lá naquela roda? Ai, sabe? Me perdoa, Senhor. Ele falou, eu te perdoa. Mas eu preciso que você se corrija. Que você tome postura. Em nome de Jesus, não escute a voz dos pessimistas. Eles vão acabar com a tua fé. Dizer que não vai conseguir. Que nada vai dar certo. Davi ouviu afrontas. Ele testemunhou com todos os israelitas. Com as pernas bambas. Homens fugindo. Sabe? Davi. Ele ainda pergunta, né? Eu acho tão interessante isso. Ele pergunta, qual é a recompensa? Olha que Davi esperto. Interesseiro. Tá certo. Qual é a recompensa disso? Eu não vou me envolver numa guerra que não tenha uma recompensa. Qual é a recompensa? E aí ele fala, grandes riquezas, membresia na família real, com oferta de casamento da filha do rei, isenção vitalícia de impostos. Davi falou, eu tô dentro, vou melhorar de vida. Tô dentro. A gente fica, ai não, é isso que ele pensou. Davi era grande por dentro. Ele não era pessimista. E eu quero dizer pra você, que hoje morra o pessimismo. E se você tem andado com gente que te acaba emocionalmente, que te destrói. E diz que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que é muito difícil. Por favor, tape os ouvidos pra essa pessoa. Quarto, e muito importante agora. Mais uma pancada, segura aí. Não perca tempo com os críticos. Eles querem tirar o teu foco. Não perca tempo pra responder nada. Não responda. Principalmente, de supetão assim, na hora. Né, aquela pessoa te dá aquela criticada assim, de cara. Não responda. Fique calada. Eu amo uma coisa. O respaldo de Deus é suficiente pra justificar você. Deixa criticar. Deixa falar. A resposta vai vir de Deus. Davi teve que lidar com a crítica de Eliabe. O irmão mais velho. E posso dizer que as críticas que mais doem, são daquelas que são pessoas de perto. Porque, deixa eu botar um adendo aqui. Porque tem gente também que ninguém pode falar nada, que tudo é crítica. Eu sou assim, ó. Eu estabeleci pessoas na minha vida, que elas podem falar a verdade pra mim. E eu quero ouvir elas. Elas têm o meu coração. Hoje mesmo eu liguei pra uma pessoa. E eu falei pra ela assim, ó. Tu tem um peso gigantesco no meu coração. O que que tu acha sobre isso? E ela falou, mas meu Deus, ela falou e ainda me deu base bíblica. Eu saí de lá. Sabe quando alguém faz uma cirurgia, tira uma ferida, cura e a dor sumiu? Foi assim que eu saí da presença dela. Então tenha pessoas que vão falar a verdade pra você. Muitas vezes isso não é uma crítica. Vai te ajudar. Agora, pessoas que te criticam como Eliabe criticou Davi. Davi teve que lidar com uma crítica dura. Sabe? Com a desconfiança de Saúl, com a afronta de Golias. E quando que é crítica, Viva? Então, porque às vezes a gente fala as coisas e fica muito aberto no cúlpito. Mas deixa eu falar quatro coisas que vão te ajudar quando é uma crítica. Quando são contínuas. Eliabe era um crítico costumaz de Davi. Porque Davi fala assim, o que eu fiz agora? Então não foi uma coisa de um dia. Era sempre uma crítica. Eu fiz somente uma pergunta. Segundo, quando vem envelopadas de desespero emocional, ardendo em ira. Eliabe ficou irado com Davi. Ele se irou com Davi. Ele falou com muita ira. Três. Quando elas tentam desvendar as nossas motivações. Deixa eu te falar uma coisa. Você não consegue sondar a motivação de ninguém. É por isso que você pode julgar o fruto. Mas a motivação da pessoa, nunca. Tome muito cuidado quando você vai. Fulano fez isso por causa daquilo. Às vezes você está revelando o seu próprio coração. Porque na medida que nós julgamos, é o que somos. A medida da régua do julgamento se parece muito com a gente. Então quando você julga o outro, você está revelando quem você é. Ah, sabe por que ele fez isso? Por causa disso, por causa daquilo. E não é às vezes. Você pode já ter uma percepção, mas não é. A grande verdade é que você pode olhar o fruto. Nunca a motivação da pessoa. Então essa crítica, ela já diz, ela já te bota no fogo. Ah, tu fez isso por causa daquilo. Né? E não é assim. Ele também é bisbilhoteiro. Fica bisbilhotando. Já vê aquela gente que... Tu não quer falar pra ela, mas ela quer arrancar de ti as coisas? Tem lugar que eu vou que eu digo, Deus me blinda em nome de Jesus. Sangue de Jesus, tem poder, me guarda agora. Porque a pessoa começa a fazer perguntas. E tu pagou quanto? Mas é, e tu foi lá. E quem estava lá? E elas falaram o quê? Eu digo, sangue de Jesus tem poder, me ajuda. Blinda agora a minha boca. Elas tentam te humilhar em público. Ele abre, ele vai desmoralizar o irmão dele pelos soldados. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Ele faz publicamente. Ele desmoraliza a pessoa. É por isso que uma das piores coisas que uma mulher pode fazer dentro do casamento é desmoralizar o seu marido na frente dos filhos. Desmoralizar alguém. Nunca faça isso. Gente, a correção nunca pode ser pública. Sempre encoberta. Quando você vai corrigir o seu filho, principalmente quando os coleguinhas estão na casa dele. Tem muitas mães que quando os filhos estão em casa com amiguinhos, ela faz questão de corrigir o filho na frente dos amigos. Tem hora que você só tem que dar um sorriso e engolir tudo. E depois você resolve a situação. Muitas vezes você perde de ficar calada. Perde. Perde. Então a crítica. Quando ela vem desmoralizar. E a gente vê aí os cancelamentos na internet. Desmoralização pela internet. A gente vê pessoas. Então esses são os críticos. Os haters. Por favor. Não dê atenção a eles. Não responda a eles. Não deixe que as críticas coloquem medo no seu coração. Fuja dos críticos. Enfrente e vença esse gigante. Como Davi triunfou sobre as críticas de Eliabe. Desviando-se dele. Sabe como? Eliabe falou. O que eu fiz agora? Tá, mas me conta de novo. Como é que é? O que é? Voltando aonde você estava. Ai, eu não vou perguntar porque Eliabe vai pensar o que é de mim. Eliabe sempre vai pensar o mal de você. Vá para aquilo que Deus chamou você. Não pare nos críticos. Não dê resposta. Continua. Vá para aquilo que Deus chamou você.